Nesta feira ainda vai ter termômetros alcançando os 30 graus, vai continuar bem quente ainda, mas depois as temperaturas caem, tanto as mínimas quanto as máximas. Então, em Franca, nos próximos dias, as mínimas ficam entre 17 e 19 graus, já as máximas entre 27 e 30. Temperatura vai caindo, consequentemente, com essa chuva ganhando força, o tempo vai ficando bem mais agradável, até fresco em alguns momentos. E eu destaco aqui a sexta-feira, no caso de Franca, com o maior volume de chuva previsto, 16 milímetros, tem risco de temporais, todo cuidado é pouco nessa época, nessa época de transição, ok? Sertãozinho agora, quarta-feira também com chance de tempo bastante abafado, com chance de temporais, um volume expressivo, 16 milímetros, e a gente percebe que na sexta também, esse volume aumenta bastante, 20 milímetros, isso de fato por influência da frente fria. Então, na quinta, ela deve chegar entre a tarde e a noite, e na sexta, ela deve manter o tempo mais fechado, com o sol mais tímido, né? No caso aqui de Sertãozinho, o sol nem deve aparecer, nem deve dar as caras. A temperatura vai cair também, vai ficar em torno de 26 graus, um alívio, mas, infelizmente, não demora muito para os termômetros, Lu, voltarem a subir. E aí, aos poucos, os termômetros voltam a bater 30 graus, volta a esquentar em toda a nossa região. Do jeito que a gente já está acostumado, de acessar de passagem. Um alívio momentâneo ali, mas a gente vai atualizando isso. Tá jóia, já já a gente conversa mais, até mais, Larissa. A gente está de volta com a segunda parte da previsão do tempo. Hoje, Larissa, o céu começou, aliás, o dia começou com o céu bem azul, bem limpinho. Nem dava para acreditar, né? Depois daquele temporal, João. Exato, Lu, o tempo que muda muito rápido, né? A chuva de ontem deu uma aliviada no calorão, nesse calor mais extremo. O dia começou mais fresco, com o céu limpo, sol forte, como a gente vai ver aqui no registro da Fabiana. Esse registro foi feito pertinho da USP, gente. Nascer do sol, o termômetro pode passar de 30 graus aqui em Ribeirão Preto. A gente já comentou no primeiro bloco, máxima prevista de 32 e o tempo segue instável. Previsão de chuva nos próximos dias.